Antes de iniciar o vídeo, deixa eu fazer algo histórico aqui pessoal, a primeira vez que um canal de armas que não cria conteúdo em inglês conseguiu alcançar a marca de 1 milhão de inscritos e no YouTube quando você alcança 100 mil inscritos você ganha uma placa 1 milhão é outra e vocês vão ver ela agora, eu espero que muitos outros canais aqui no Brasil consigam alcançar essa marca de 1 milhão de inscritos a gente precisa urgentemente fazer nossa comunidade crescer e calma que já vai iniciar o vídeo viu galera vamos ver como que vem isso aqui, porque é algo único né, é a primeira vez, aqui vem um cartãozinho, aqui uma cartinha dando os parabéns por conseguir esse feito, é bem similar a de 100 mil inscritos agora o mais diferente né, a placona que ela é muito, mas muito maior do que a de 100 mil inscritos mais grossona também né, um dourado um pouco mais leve, douradão tá aqui e mais uma vez pessoal, muito obrigado, é gigantesca, em breve o cenário aqui atrás tá pronto, vou deixar ela pendurada fala pessoal, beleza, Samuel Colt aqui e hoje eu vim apresentar pra vocês a atual pistola em calibre permitido mais acessível que tem hoje no Brasil, depois de tantos aumentos aí de IPI, depois de tanta coisa que a gente passou né infelizmente o calibre 380 CP, hoje na data que eu tô gravando, em fevereiro de 2024 é o calibre mais interessante de pistolas né, pra defesa pessoal e a Taurus TH 380 Grafeno, a mais acessível que tá tendo, porque ainda não existe uma G2C e as importadas infelizmente elas subiram bastante agora né, inclusive eu gravei vídeo com importadas vocês pediam, poxa Colt, faz um vídeo com as nacionais aí mais em conta então pra quem quer ver as importadas, vou deixar de recomendação no final mas enfim, vamos analisar ela, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, porque tem gente sim interessada e é melhor você ter uma 380 CP no seu acervo pra se defender ou pra iniciar aí no esporte, sendo caque né do que nada, muita gente tem a ideia, ah vou esperar, vou esperar, vocês vão só se lascando viu isso aqui lá nos Estados Unidos, em 2019, aqui devia estar uns 4,5 mais ou menos lá nos Estados Unidos tava 150, 170 doleta, hoje lá tá 350 doleta e aqui tá 7,5 né isso aqui pessoal, sempre vai ficando mais salgado, hoje tá muito difícil de ter, tá mas depois vai sempre ficando pior, e não é só aqui, é no mundo todo e vamos começar com os testes, e deixa eu só lembrar vocês que eu não recebo nada de nenhuma empresa seja nacional, seja importada né, de equipamentos bélicos pra tá falando qualquer coisa aqui eu vou deixar a minha opinião, vou ver os meus pontos positivos que eu enxergar nela e os pontos negativos também, são apenas opiniões só lembrar o Youtube que estou em local seguro, ambiente controlado, aqui é o estande do clube IWS em Goiânia, Goiás, e pessoal aqui eu vou fazer 10 disparos de munição original CBC distância ali de 7 metros no alvo amarelo, hein, vamos lá, pista quente por algum motivo vocês vão reparar, as munições, os tiros no caso, saíram bem pra esquerda, pode ser duas coisas, três, três né, no caso, pode ser o dedo meu aqui no gatilho, que não tem a ficar tão bom pode ser a mira desregulada também, ou alguma coisa na empunhadura do jeito que eu seguro deu isso aí, mas, deu aqui, agrupou bem, ó, menos de um punho fechado eles notaram também o recuo dela bem manso, né, 380 tem essa vantagem, né, o recuo é quase zerado como que ela vem? é uma maletinha de polímero com grafeno, né, isso eu achei interessante, ela também tem grafeno na composição só lembrando que ela tá 100% original e ela acompanha 3 carregadores, já vem um aqui dentro carregador de 18 de capacidade, legal, geralmente são 17 e tudo, essa aqui vem 18, um ponto positivo os carregadores são da Taurus, são aqui nacionais, né, não é Mcgar, mas parece ser bom, né, não vi nada assim o acabamento, tudo ok, nada a reclamar não agora vem aqui as chavinhas pra fazer desmontagem, chavinhas personalizadas, bem bonitinho a escovinha aqui pra limpeza, o manual de instruções aqui na parte de cima, aqui de baixo vem uns backstrapzinhos aqui pra você deixar a empunhadura do jeito que ficar melhor na sua mão então é bem fácil de estar encaixando, bem fácil aqui, um municiador, esse aqui é legal pessoal você vai fazer uma competição bem durinho, bem durinho, mas enfim, acho que é o carregador é, é o carregador que a mola tá durinha 380, é, voltamos no tempo hein pessoal, só que agora essa aqui é a versão grafeno antigamente a gente via a PT-838, né, essa aqui é uma evolução da PT-838 essa versão nova parece que ela vem com 21 reforços estruturais na parte interna algumas pessoas reclamavam da versão da 838, então eles foram e evoluíram ela na geração TH, que é Taurus Hammer, por conta da duplação dela, né, ela tem ação simples e dupla tá fria, viu pessoal, tem a ação simples aqui, que já cai quando você já manuseia, né o gatilho dela é pesado, viu pessoal, pesado, na ação dupla é mais pesado ainda ele começa a endurecer mais pro final, isso aqui é costume, com o tempo também você vai disparando e ela vai ficando cada vez mais macia a tecla dela é em polímero e não que isso seja um problema, né, hoje tá tudo vindo em polímero mesmo e é bem larga, viu, bem larga, isso aqui pra algumas pessoas pode ser ótimo já pra, eu acho que as pessoas que vão ter a mão pequenininha pode achar um pouco estranho isso aqui mas eu até gostei, ficou bom na minha mão lembrando que isso aqui é algo pessoal, talvez possa ficar bom ou não dá pra ajustar aqui os backstraps, né, pra você mudar a distância aqui do seu dedo, no gatilho no meu caso eu acho que eu não mexeria, que já deu uma pegada boa, já tá bem no meio da falange distal então de cara já ficou interessante, é de mão pra mão ela evoluiu, mas certas coisas ficaram pra trás, né o retém do carregador, ele é aquele pequenininho, não é alongado eu mesmo tenho que desfazer a empunhadura pra tá tirando aqui, né ele poderia ter alongado um pouquinho mais, já que é uma geração nova mas não, se manteve as lixas aqui das empunhaduras são boas, são realmente aderentes, né tanto na parte da frente quanto aqui deixaram um design bonitinho, não quiseram colocar em tudo como as de 2022 pra frente de várias importadas já estão enchendo isso aqui tudo e não estão nem aí pra estética, né aqui eles colocaram em alguns pontos, fizeram um desenho aqui até bonitinho tem retenção aqui aonde precisa, né, onde você vai apoiar os dedos e a mão essa parte aqui geralmente ela sobra espaço, você vai apoiar mais e a mão fraca aqui tem uns leves finger grooveszinhos, bem pequenininhos, né quase que reto aqui, né, algumas pessoas podem gostar, outras não no caso da minha mão deu até certo, tem um espaçamento bom aqui mas isso depende de você, tem um espaço bom aqui também pra você colocar o dedinho da mão fraca, né isso por conta que ela é uma pistola full size apesar de que existe a TH380 compacta, que ela é bem menor que essa aqui, né tanto em comprimento de cano quanto de empunhadura o guarda-mato é liso, dá pra você ver a dobra aqui da junção aí, né aqui pecou um pouquinho no acabamento, viu galera aqui pecou, ó dá pra sentir aqui na unha ficou, faltou dar um pulimentozinho aqui mas enfim, quanto às miras, pessoal, eu até olhei aqui no escuro agora pra ver se era um tritium se esse daqui for, eu acho que não é tritium, mas se for, é o tritium mais fraquinho que eu já vi eu acho que não é tritium, é apenas tridotes como ela é duplação, ela tem um sistema de desarmador aqui do cão, né, o decoker essa posição aqui, pessoal, que eu discordo, eu não gosto dela de jeito nenhum eu geralmente tô acostumado com 1911, eu apoio o polegar aqui e não dá pra apoiar, você tem, quando você vai tirar com ela, você tem que colocar o polegar em outro lugar menos aqui, senão você faz o disparo e pode acabar acionando, né, o desarmador do cão é um ponto que eu nunca gostei, eles também tem na PT-92, na PT-59 mas isso é questão de costume, você simplesmente aprende a apoiar esse polegar em outro lugar um ponto negativo que eu vejo é as teclas, pessoal olha o quanto elas são largas ali, né a coldre que você vai precisar dela também vai ficar mais largo por conta disso eles deveriam ter modernizado um pouquinho essa questão das teclas, né ficar mais compactazinha, mais rente isso daria menos volume na cintura pra quem vai portar aqui na parte do ferrolho, pessoal, vem o acabamento grafeno, né que ele tá misturado na pintura e deixaram um detalhezinho aqui da liga de grafeno o acabamento ferrolho tá bem melhor do que das antigas, viu, pessoal tô vendo que a moquinária deles deu uma evoluída você não vê nenhum canto vivo não vê um detalhe assim, nada antigamente você até conseguia notar algumas coisinhas, hoje não melhorou bastante a usinagem é um ponto positivo aí agora o cano não é martelamento a frio ele tem um acabamento em inox fosco tem uma galera que adora polir, fica bem bonito aqui embaixo, pessoal, não tem... é um mini funilzinho mesmo o carregador ele já é levemente afunilado eu não vi problema em tá se recarregando ali não ela é totalmente ambidestra, ou seja, tanto de retém quanto de botão liberador do carregador você consegue por aqui, tá... nossa, tá durão desse lado aqui tá bem duro e também do desarmador tá aqui, tá bem durinho também desse lado tá bem mais... pode ser por conta da mão que eu tô usando, né mas enfim, tá bem durinho e a trava de segurança, não tinha mostrado pra vocês dos dois lados também levou pra cima a trava de segurança pra baixo o desarmador o canhotão aí talvez vai gostar dela a desmontagem dela é um ponto positivo, viu pessoal lembra... sempre vai tirar o carregador pra fazer a desmontagem vai checar se tem munição na câmara você vai puxar um pouquinho pra trás vai abaixar as duas travas aqui igualzinho nas glocks abaixou aqui, levou a frente pronto, tá desmontado o primeiro escalão aí pra você dar manutenção essa geração TH, ela já vem a guia de mola dupla são duas molas, dois estágios, né e isso acaba que melhora a vida útil também ajuda a controlar o recuo e o cano dela, pessoal, tem uma terceira mola é... lembra até as Airsoft, né, Spring mas enfim, tem alguns projetos importados também que tem essa mola aqui no cano o cano dela vem a parte polida aqui, né bem na câmara e o resto aqui, fusco e como eu disse, o cano não é martelamento a frio aqui a parte interna, pessoal tá bem usinadinha, viu bem usinada deu pra ver que a Taurus evoluiu nessa questão de acabamento não sei se vocês vão conseguir perceber isso por câmera qual é a coisa que vocês dão um pause aí lembra que os vídeos aqui são gravados em 4K já tem uns dois, três anos, viu galera pode assistir o vídeo na máxima qualidade que o YouTube permite aqui na parte de baixo, polímero dá pra ver que reforçaram bem o polímero, né em relação a PT-838 tá bem espesso, me rendo, viu pessoal é bem parrudo aqui esse polímero e a montagem coloca a mola aqui no cano voltou aqui pro ferrolho, né encaixou, é até bom que fica sempre encaixadinho, bonitinho a guia de mola, encaixou aqui não tem segredo vem alinhando a parte da frente aqui até atrás pessoal, muito simples fácil de desmontar e ela é meio na contramão de muita coisa que tá no auge hoje que são as pistolas em polímero só que em striker fired geralmente as pistolas maiores são ou em alumínio ou em aço, né ela é de polímero e é grandona quando as pistolas são de polímero são striker e essa aqui é duplação então ela é um nicho muito específico que vai meio que na contramão do modismo hoje que é pistola compacta o mais fina possível e o sistema striker, né no caso não usa cão, né essa aqui é uma opção interessante porque tem muita gente que não confia em arma que não tem cão ou que tem o cão embutido, né que não é o caso das striker elas tem percussor lançado é diferente do sistema de cão algumas pessoas só confiam nisso aqui é ver o cão aqui a retaguarda sabe que é impossível de disparar porque não tem força suficiente pra tá batendo, né e enquanto não chegam as G2C G2C G3 GX4 a linha G ali da Taurus que acaba que fica mais acessível e eu queria que você comentasse o que você achou da TH380 Grafena acha que ela deveria modernizar mais porque não vem mira optrônica certos detalhes ainda estão um pouco atrasados ou se você acha que serve bem vai te atender muito bem eu tenho vários amigos que tem essa aqui não a versão Grafena a versão TH380 normal eles gostam bastante dela outros já tem a TH9 a TH40 380 inclusive eu acho que eu já tenho vídeos aí no canal pra vocês vídeos bem antigos mas é triste ver a situação onde a gente chegou num patamar de 7,5 ali muitos só tem duas opções ou pega uma 380 agora ou fica sem nada e aí na hora que precisa é tarde demais e deixa aí sua opinião essa aqui foi a minha muito obrigado por ter assistido pessoal até a próxima e aí